Então, pessoal, nós vamos agora aprender um pouco sobre edição de MIDI na Piano Roll. Tem várias formas de a gente estar abrindo a Piano Roll. Primeiramente, nós podemos selecionar, aqui a gente tem dois synths, quer dizer, dois instrumentos virtuais, que a gente colocou, o primeiro é um piano, vamos estar falando para ouvir. A gente usou quatro Front Piano, e o segundo é o Dictif Drum, uma bateria sampleada. Certo? A primeira forma de a gente estar abrindo a Piano Roll, viu? Selecionando um clipe, está vindo aqui em Views, ou então teclando Alt 3 do teclado, e abre-se a Piano Roll. Vendo que abriu-se as notas, ok? Outra forma simples de estar abrindo é clicando com o direito, Views, Piano Roll. Abre-se também a Piano Roll. E outra forma mais simples ainda é dando um duplo clique em cima do arquivo MIDI. Aqui na Piano Roll nós temos a visualização gráfica das notas, onde a gente pode estar visualizando, editando as notas. Aqui a área de Velocity, onde a gente vai estar falando a respeito. Algo interessante que a gente pode estar fazendo também, é selecionando vários takes MIDI, para que eles apareçam no projeto. Vou estar vindo aqui no menu View, e está habilitando aqui Show Ride Track Piano. Aí vai aparecer as trilhas aqui, ó. Se eu quiser não visualizar a trilha do Adictif Drum, é só desabilitar aqui. Aí eu vou visualizar somente a de Piano. E se eu quiser visualizar somente o Adictif, é só desabilitar lá e marcar aqui, certo? Bem simples. Dessa forma você vai ter todas as trilhas aqui, e você pode estar escolhendo em qual trilha você quer editar. E também você pode mutar, solar, armar para gravar, ok? Tudo dentro aqui da Piano Roll. Como você pode ter notado, na Piano Roll, nós temos aqui essa área de notas. Nós temos aqui esses menus aqui. E a área onde a gente vai editar os velocities e os parâmetros de controller. E aqui a gente tem esse teclado, que serve tanto para a gente selecionar notas, como também para a gente ouvir o preview das notas. Aqui nesse menu View, nós temos aqui algumas janelas que a gente pode habilitar e desabilitar. Essas janelas Show Ride Track Panel, é essa janela que aparece logo aqui à direita, mostrando as trilhas MIDI. A segunda opção é a opção que desabilita a visualização do Show Ride Controlo Panel. Que é essa barra aqui inferior, onde a gente pode jogar ela toda para baixo ou aumentar. E quando a gente faz isso, automaticamente, os controles aparecem aqui, em cima da Piano Roll. Já no menu Notes, eu posso desabilitar aqui o Show Notes, onde vai sumir a visualização das notas na Piano. Tem uma opção aqui no menu Notes, que é interessante, que é o Show Velocity on Select Note. Que no caso só mostra os velocities das notas selecionadas. Com o atalho CTRL SHIFT A, você desseleciona todas as notas e você pode selecioná-las clicando e arrastando com o mouse. Se acaso, aqui no menu View, tiver desabilitado aqui, a CTRL Panel, quando você clicar selecionando uma nota, vai aparecer em vermelho o Veloge. Tem um comando aqui em Notes, também, que você pode deixar ele habilitado. É o Show Velocity on Active Track On. Quer dizer o seguinte, ele só vai mostrar as barras de veloge das trilhas selecionadas. Aqui também eu tenho o menu Tracks. Na opção Pick Tracks, você pode selecionar aqui as trilhas que você quer que sejam visualizadas. Só está selecionando, clicando em Ctrl, e você seleciona as trilhas que você quer visualizar aqui. Show Next Track, mostra a próxima trilha. Show Preview Track, mostra a trilha anterior. Show Out Tracks, mostra todas as trilhas. Ride Out Tracks, esconde todas as trilhas. E o Invest Tracks, que investe todas as trilhas. Aqui à direita, a gente tem esses marcadores em branco, onde a gente pode desativar a trilha para edição. É como se fosse um cadeado, evitando que a gente, acidentalmente, faça uma edição na trilha. Obrigado. Show Out Tracks.